E aí Pô, a gente não veio pulando da nave cara É tipo, what the fuck? Essa entrada é uma pior de todas Que merda foi essa mano? Sabe que melhor a gente procurar um que... Isso é meio esquisito né cara, mas beleza Vamos partir daqui E aí pessoal, beleza Eita porra, estamos tomando tiro mais dos caras primeiro Caralho mano Que merda É gente Pensar em gravar Cuidado Deixa eu cortar esse maluco Beleza Cortei, cortei, cortei Já era Tá E aí pessoal, beleza? Não é com o Nispace de volta Estamos aqui no Alpha Squad Estou tomando um lugar hoje Do Pedro, pra gravar esse vídeo De Warframe Então aquele ali é o Alpha E aí gente, eu estou aqui também Eu vou falar junto com ele Mas ele que vai explicar mais as coisas Então pode ir em frente cara Hoje o lugar é seu Valeu Valeu então Então hoje, provavelmente o Pedro não está postando Só vai ser esse videozinho rápido de Warframe Warframe, pra quem não sabe Não sabe É um jogo free to play Que tá na Steam E ele é de ação em terceira pessoa Então o bagulho que acontece assim É tiro pra todo lado É espadada pra todo lado E o mais legal é que ele é de graça Então você pode se divertir com seus amigos de graça Jogando esse jogo Pra quem não sabe Warframe é esse personagem aqui Existem, se eu não me engano 15 Warframes diferentes Nós estamos com o mesmo Warframe Apesar da cor ser diferente O Kabatete também E é uma fase aqui do início ainda Porque os Warframes estão fracos Então o nível Vai bem baixo Então nossa missão aqui é Achar aqui 4 Terminais E Hackear esses 4 Terminais A gente tem que fazer isso e passar a fase Enquanto a manhã fica falando Então vamo lá Pedro Hora da ação É hora Da ação Cadê você? Vamo lá Estou Quebrando coisas Batendo nos inimigos E fazendo a minha missão opcional aqui Que é divertido fazer a missão opcional Eu vou cair Ah eu vou morrer Ai 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 Não 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 Puta que pariu Aquele cara de novo velho Me perseguindo Meu Deus do céu É o Stalker É o Stalker Corre 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 Eu não vejo ele Ele ta te seguindo então It's ok For me Meu Deus velho Ele vai aparecer e vai me matar Oh a luz ta piscando Não é bom Aqui Apareceu Que susto Puta Ele matou nenhum hit velho Esse cara é um otário Ele me persegue em toda gravação mano Tá vou reviver aqui que ele já conseguiu o que ele queria Vamo continuar a fase vai Esse cara de vez em quando aparece E dropa itens muito bons Se você conseguir matar ele Mas no nível que a gente ta não dá pra matar não Muito overpower Cada wireframe aqui ele tem 4 habilidades que fica no 1, 2, 3 e 4 Se eu usar o 1 eu solto uma shriken Ele mata o cara num hit Porque ela é uma shriken bem forte Se Eu apertar o 3 Cadê meu 3 Não tem como apertar o 3 Não tem cara Eu não tenho mana Pra usar o 3 Então E cada wireframe tem 4 habilidades diferentes Foi isso que eu falei Eu não sei se falei Tô repetindo Fora isso cada um pode ter uma arma primária Que a minha é essa daqui O Pedro tem uma outra Um pouquinho mais esquisita Rosa Rosa Ele não pode mostrar a primária Ah a primária ta nas costas dele Fica parando É isso Tá Dá pra ver aqui Ah E Pode ter uma secundária Que no caso aqui o meu é essa kunai Que eu posso jogar assim Kunai Que eu sou um ninja E pode ter Uma arma melee Que o meu aqui é duas Uma das Dager Uma das adagas Só com a adaga Eita é verdade Tá cortando O cara fica todo fatiado Mano Olha só isso E é muito massa Você pode ter ainda a sentinela Que é tipo um petzinho Que fica em cima da tua cabeça Mas a gente não tá com eles agora Porque eles são muito fortes A gente tem Mas não estamos usando Porque senão A missão Não ia ficar mais fácil do que já é Essa missão na real é fácil Olha o vento Eu que sou meio vesco só Que não consigo Vesco fazendo malabares ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jesus Então eu vou mostrar aqui Agora um poder Ó Tá perto Número 4 Eu não tenho o número 4? Tenho aqui ó Eu vou de inimigo em inimigo E mato todos como ninja Yeeey O cara aqui Ficou pregada na parede Ficou bugado Onde que é o rolê Pedro? Aqui em baixo É lá em cima Tá pra cima Onde você tá indo Ele tá pedindo que é pra ir pra cima Aqui Achei já Achei 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 Aqui tem que hackear esses 4 Que é só ligar esses Ô Cacilda Liga Solta esse rolezinho aqui Aí você Pega Peguei Agora eu tenho uma maleta E o Pedro também A gente tem que hackear mais 2 Pra completar a fase Então let's go Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo pela parede então né Coisa de ninja É, vai pela parede sim Colar Cai meu buraco Não é por aqui É pra cá Oi Caraca Vamo morrer todo mundo Toga Gastei mal na toa Tambor Tambor Conseguimos um comum 3 Boa Pedro Tambor de fusão Comum 3 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Tem que matar a nave Pedro A nave Ai meu Deus do céu Matou Aham Aham E agora Aham E agora Ah Tem que matar lá Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Ah ok Dessa vez pelo menos deu pra ver o que tá acontecendo Tá Tô quer matar os cara aqui Tem um pra lá Cada um vai pra um lado Vamo junto Vamo junto que é melhor né Vamo junto que daí a gente tá gravando É né Vamo junto que pelo menos não dá cover pelo outro Para o outro Pelo outro Ah é Tem uma coisa que tem que falar ainda Elson O que cara É O jogo não tá full Ainda O jogo ainda tá em open beta Então muita coisa ainda tá pra mudar nesse jogo E o que é bem legal É Isso é bom cara É bom Aqui Mas tipo assim Apesar do jogo ter Bastante bug assim O jogo é bom de se jogar É de graça Então Quem ficou interessado Dá uma olhada nesse jogo Que é Vale a pena É Baixa na Steam que vale a pena sim Cara Perdeu um tempo aqui com os amigos Por aqui Pedro Eita Oh meu Deus Corre Só corre Pedro Corre Ah mas eu tô tirando nos caras Tá bom Ehehe Uuuu Eita porra O cara aqui Ok Segui Segui um mapinha ali Ponto vermelho Meu Deus da porta Opa 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 Essa navizinha já era Nossa senhora Ali E Se eu tivesse mais um pouquinho de mana Eu ia poder fazer a devastação mecânica ali Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então O que está acontecendo Ok Ok Eu acho que eu usei um Já perdiu minha devastação mecânica Beleza Vamos embora daqui Vai Só passar a fase agora Ixi Apertaram os botão lá velho Travaram nossas portas Não quebra janela Não quebra janela Tem que hackear por aqui mesmo Ixi Eles estão vindo aqueles otários Vambora daqui Ok Deixa eu pegar o dinheiro né Ué É por aqui Ah Tem que quebrar aqui ó Tá Já tá quebrado Só correr moleque Só correr Corre da voadora do Liu Kang Deslizando Iiiii Isso é muito legal Ótimo Ok Passamos a fase E Uh Extração Ok Acabando a missão Mostra aqui as coisas que vocês ganharam O tanto de nível que você deu O pô E o dinheiro Aí você vai pra próxima tela A navizinha foi embora com você ali Pá Zica E nessa outra tela mostra que a missão foi completa E quanto que cada um causou de dano Recebeu de dano E as amarelinhas aqui são Os prós Quem foi melhor Ó No caso o Pedro Precisão de tiro do Pedro Quase 80% E o meu 27 Errei bastante E é isso aí Tem tudo isso aqui de mapa galera Pra vocês ó Jogarem é muita fase Tem ó Essas aqui a gente nem abriu ainda E é isso Dá pra se divertir legal com o Warframe Esse foi um videozinho Pra cobrir o espaço aí do Golden Sun Pra não ficar sem nada no canal E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo né Pedro Uhum Falou gente Valeu Falou galera Tchau Tchau